E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo de Arma 3 no mod Altis Life Polícia 24 Hora E hoje pessoal, vamos passar pra vocês aí um curso básico de CQB pra recrutas e soldados E vamos passar pra vocês também aí um pouco da técnica chamada Passo Tático Estamos aí sob o comando aí do Coronel Fernando Então já deixa seu like aí no começo do vídeo Compartilha o vídeo aí pra me ajudar na divulgação Inscreva-se no canal Partiu, vamos conferir Então olha só, senhores, vamos começar aí o treinamento Nós vamos fazer uma incursão daqui Até a parte de cima da nossa cidade Nós vamos fazer isso em dupla Tem alguns obstáculos aí Na sequência nós vamos fazer uma incursão ao final daquela região de containers Lá nós teremos inimigos reais E morreu Jair, entendeu? A live vai depender dos senhores aí Se vocês fizeram a incursão bem feita Quem são os dois primeiros aqui, ó? Cabo Castelo Quem é que tá de óculos escuro aqui? Quem é esse Mocoronga que tá de óculos escuro aqui? Cabo Castelo E aqui do lado aqui, quem que é? A gente do Killer Então positivo, vocês vão em dupla Olha só, hein, ó Não me faça ter que desenhar isso pra vocês aí, ó Nós temos alvos aqui, ó Os senhores vão em dupla Os demais aguardem aí Os demais aguardem a posição Vocês vão em dupla Eu vou acompanhando aqui lateralmente Sempre no passo tático A meu comando Pode engajar a arma aí, Cabo Pode ficar em pé, Sargento Os senhores vão fazer o deslocamento em passo tático A meu comando O comando Quando eu comandar fogo Os senhores façam a movimentação e o disparo O princípio dessa instrução aí É fazer o copo trabalhar sobre comando Condicionar o copo É obedecer a voz do superior imediatamente Atenção, a primeira dupla aí É meu comando Pode prosseguir Passo tático Vamos lá, passo tático Focado no alvo Atenção, equipe Fogo Um disparo só Eu quero um disparo Prossegue no passo tático Pode prosseguir no passo tático Pode prosseguir no passo tático Castela, dá uma segurada aí Que o Jukili ficou um pouco pra trás aí Pode prosseguir Pode prosseguir Atenção, equipe É meu comando Fogo Um único disparo, hein Disparo tem que ser preciso Foco no alvo aí Foco sempre no alvo Atenção, equipe Fogo Sargento, o senhor não tá sentando pra... O senhor não tá agachando pra dar o seu disparo, sargento Pode reagrupar ali à frente ali Pode reagrupar à frente os dois aí Calma, seu comando pode começar aí QSL O objetivo principal do tipo de treinamento é sempre manter a mira do policial sempre pronta aí pro disparo Sempre após uma situação de estresse aí como barricadas, deslizes, obstáculos 02 Avança Então sempre há comando do primeiro policial, o segundo faz o deslocamento Logo assim que o policial, o primeiro que tá conduzindo a patrulha, pegou o ponto de cobre, o ponto de observação interessante Bom, agora devidamente aquecido, os senhores têm a missão de entrar nesse labirinto aqui pelo lado da esquerda Cair pelo lado da direita, né, nós temos ali alguns alvos móveis Os alvos não vão oferecer risco à vida de vocês, mas eles representam um possível inimigo com armamento letal Cabo Castelli vai conduzir a patrulha O soldado Viper aí vai fazer a função do segundo homem O seu comando aí, Cabo, pode conduzir a patrulha 02, movimento Então sempre fazendo uso das técnicas aí que foram treinadas, das técnicas foram ensinadas aí Ava batida Ava batida Fazendo o mínimo da exposição do corpo Os policiais aí sempre buscando uma posição estratégica O CQB ele não é nada previamente engessado Ava batida Ava batida Ava batida Limpo Vai, vai Fala, cara, que depois eu tenho que ficar cortando o áudio Tá bem claro, pessoal, que o objetivo do vídeo aqui é só demonstração aí de como é que a nossa simulação, a nossa brincadeira policial militar aqui dentro do servidor Não tem nenhum caráter profissional, muito menos militar, da vida é real isso aqui Alva batida Alva batida Alva batida Por aí, deixa eu passar a frente Alva batida Alva batida Limpo, senhor Bom, então essa foi uma demonstração básica aí, né, do intuito de deslocamento e combate a curtas distâncias Outra técnica muito interessante também que a gente utiliza é com relação ao aprimoramento da comunicação O Cabo Castela vai fazer uma demonstração pra gente agora O objetivo desse treinamento aqui tem, na verdade, são dois O primeiro é o reflexo e a precisão do disparo E aperfeiçoar a comunicação Porque a comunicação limpa e precisa, ela é essencial quando a gente tá fazendo esse tipo de Impulação aqui, mesmo que numa brincadeira, mesmo que num jogo Então, o soldado tá posicionado aí ao centro do círculo E a posição aqui que ele ocupa é a posição inicial A frente dele, o primeiro alvo aí, está às 12 horas E aí nós numeramos os alvos, né, no sentido horário E a comando do instrutor, ele efetua o disparo Cabo Castela, inimigo às 3 horas Logo na sequência, ele retorna à posição inicial e recebe o novo comando Cabo Castela, inimigo às 6 horas Cabo Castela, inimigo às 8 horas Cabo Castela, inimigo à 1 hora Bom, senhores recrutas do veterans, né, então esse vídeo vai ficar aí devidamente arquivado do departamento de ensino Pra servir como instrução básica e aí pros senhores treinarem a partir de hoje, né Você que chegou novo no canal, agora eu peço pra se inscrever E também peço pra conhecer o canal dos parceiros que vai estar aí na descrição, beleza? Deixa um like no vídeo, forte abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí